O Fórum Comunicação Feto Timor-Lorossai e o Fulanzaneiro, todos os dias, existem casos de violência doméstica, mas também o FocoPers continua a servir seu governo, não os parceiros, mas o FocoPers continua a sensibilizar a cidadão de combate à violência doméstica. Também a turma e a turma acompanham a entrevista José Raimundo com a diretora FocoPers, Maria Fátima Pereira Guterres. Ia Segmento 7 Minutos, edição 9. Agora, o FocoPers, o FocoPers, a violência doméstica, é a fazer uma determinada questão de violência doméstica. É a fazer uma determinada questão de violência doméstica. A gente pode dizer que cada número de casos de violência baseada no NUBI inclui violência doméstica é uma número de casos de violência baseada. A gente pode acessar a casos de casos de violência baseada no NUBI, mas a gente pode afetar casos de violência baseada no NUBI. A gente pode acessar a casos de violência baseada no NUBI. A gente pode acessar a casos de violência baseada no NUBI, A gente vai fazer um tipo de demigrafo em que o senhor não vai ter dependência. A gente vai ter um tipo de demigrafo que o senhor não vai ter a segurança, mas ele vai ter segurança e um segundo caso. A gente vai ter um tipo de demigrafo que o senhor não vai ter a segurança. Não é assim, não é? Você pode conseguir resolver casos de violência doméstica? Sim, na verdade, eu consegui fazer em 2098, eu consegui fazer um vínculo de janeiro e junho, eu consegui conseguir resolver casos de quase 200. Isso significa que se eu não me importo, eu não me importo. Você pode conseguir resolver casos de violência doméstica? o que a gente tem que fazer isso, como se faz a intervenção, como se a gente tem que fazer isso, ou seja, o que é a mensagem? Sim, primeiro, a gente tem um grupo de organizações, a gente tem um grupo de MIA, mas também tem um grupo de pessoas, e as pessoas que precisam e a gente tem um trabalho para que a gente tenha Também, a sociedade civil, durante o serviço para o assunto de prevenção do Nenian, é responsável pelo Pilar Segundo de Planação Nacional de Violência Basia do Gênero e a área de proteção do Nenian. Então, o Programa RACIC contribui para reduzir o problema de violência do Nenian, é responsável pelo Pilar Segundo de Planação de Violência Basia Basia do Gênero e responde para o assunto. Então, o Programa RACIC é um programa importante. Então, o Programa RACIC é um programa de consencialização, o Programa RACIC é um programa para promover a educação do Nenian. Então, o Programa RACIC é um programa para promover a educação. para promover a educação do Nenian, para promover a educação do Nenian. e para promover a educação do Nenian. Então, o objetivo principal, o Programa RACIC é um programa para promover a educação do Nenian. e para promover a educação do Nenian. O Programa RACIC é um programa para promover a educação do Nenian. e para promover a educação do Nenian. e a gente tem que fazer isso. Depois, isso foi para encarar a lei. A lei da lei foi gerente, mas depois de sair da Fuku Pers, então eu fiz dois anos do ano. O que é a Fuku Pers? A Fuku Pers por ter resistido casos, tipo casos de violência domestica, você vê assim? Sim. A gente vê que A gente tem um tipo de violência baseada no gênero e também tem violência doméstica. A gente tem um tipo de maus tratos para fazer. A gente tem um tipo de parceiros. E depois a gente tem um tipo de casas abandonadas. A gente tem um tipo de violência bom e até a gente tem um tipo de violência. Foi um tipo de violência básica que a gente tem um tipo de violência. E também teve um tipo de violência. E um tipo de violência são casos de incestos. sword. No tipo de violência não levantou. para poder agir. As pessoas não podem fazer isso, às vezes, a gente pode agir, e depois, a gente pode agir, mas depois, alguns anos, eles vão conseguir resistir. E a causa de incêso, eles não podem fazer isso, mas em que as pessoas não podem fazer isso. O avô, o bebê, o bebê. Agora, o bebê é feito para o homem. Depois, o bebê foi causado em tráfico humano, foi causado em barrigo. Minha mãe foi causada, minha relata foi causada, mas depois, todos foram analisados do caso do cinema. Então, foi uma vez que a vítima foi causada em rua ou lixo. A gente tem uma discussão sobre o ativismo em uma vez, mas depois, temos um entrevista para o segmento de setembro. Mas vamos ter uma explicação na presidência do cinema. Obrigado, Bara. Obrigado, Bara. Eu sou a presidente de televisão do Timor-Leste, e nós temos uma explicação sobre a diretora da Fundo Timor-Loros, Diretora Forum de Comunicação do Timor-Loros. A gente tem um entrevista do cinema. Para você ter informações no atual, se inscreva no canal RTTL e ative o notificação. E se inscreva no canal de notificação. E se inscreva no canal de notificação. E se inscreva no canal de notificação.